Senhoras e senhoritas, Michael aqui, tudo bem com vocês? Comigo tudo em ordem, Rock'n'Roll Racing, continuando nossa série, dessa vez vamos estar aí fazendo a série A do Mundo 2, vamos nessa! Então antes de correr é só passar aqui na garagem pra mostrar o password aí em cima pra vocês, dar uma olhadinha na build, e queria lembrar que o Elton lá do Nets do Mundo tá fazendo série de Lost Vikings, né? Jogando com o Olaf aqui, que eu também tô jogando com ele, né? Então se vocês quiserem dar uma passadinha lá, vou deixar linkadinho em cima pra vocês, Divisão A do Planeta 2, vamos nessa! Deixo eles sempre ir na frente, né? Que eles vão se matando lá e depois eu pego o resto, eu vou cobrar fumaçando na minha frente e eu vou tentar passar, desse jeitinho aí. E aí no cinza que ele tá brabo, ó, tá 2 Gold, pelo menos deixei ele fumaçando, mas não foi grande coisa não. Eita, como é que ele surgiu rápido assim, mano? Ah não, não, vacilei. Tava pensando no roxinho e... o branco que apareceu, né? Nossa, eu queria ter pego os dois ali. Tendo muita grana pra comprar um motor, né, pessoal? Então... Vamos atacar, Goldzinho no campo, tudo eu tenho que ficar de olho. De 70 mil. A estratégia aqui é tentar chegar com esse carro até no gelo, né? E só comprar o Overcraft. Então a ideia é comprar só o motor, talvez alguma coisa pra direção aqui, melhorar. Mas a ideia, o principal aqui é só pegar mais um motor pra continuar correndo, né? Eita, claro que tá passando. Olha só. Será que ele conseguiu passar na minha frente? Não, né? É, 54 mil. Muita coisa ainda pela frente. Vamos lá, a mesma estratégia. Deixa eles ir pra frente. E quando eu ver a galera fumaçando, eu pipoco. Olha, eles tão bonzinhos. Aí. Esses turbos dele aqui me quebram, mano. Brinder jams em... Eles tão... Maicou aí com esse tiro seu, hein, cara. Tá maicando, cara. Shred looks lost out there. Ui, ui. Tervoso? Ué? Brinder! Tendo chumbo, mano. Brinder fades into the last. Brinder, AURLÊNZ manager. Hum... É... É... Eu acho que eu... Bora. Não, não, não fica batendo em mim não que eu tô mole. Sai daí, sai daí. Oh, senhores. Tirar a tua. é mais 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 corre laranjadinho estourou mas não adianta nada para mim é é o ar e o ar e o ar e o ar e a menos mal menos mal o cara eu não pego mais né tão lá na longe da vida já é tomar cuidado aqui para não perder para o laranjado mas deu bom e 500 pontos pontos e 60.000 falta 10 para pegar o motor o mesmo esquema deixa eles acelerar e à vontade e eu vou pegando o resto ó obrigado por limpar o caminho para mim eu vou ter que matar esse cinza porque tava muito a lascada olha só e eu vontade eu eu que eu não peguei bônus ataque nenhum dos caras para dispostos dizer né eu tô passando eu já não gostei pega pega é mais ou tiro vindo aí o desespero não era me ter feito na mãe e o jeito o fim da tem um tiro não vai na minha frente cinza Ih, ih Ah, Maiko Ah, Maiko Maiko, né Oxe, não peguei bônus ataque do Do Laranjadinho Roubando mesmo o jogo O meu tá me dando uma raiva, mano Isso foi eu furioso, meus senhores Como é que eu erro aquele tiro ali Mas tá bom Tá nervoso Que boa, né 100 pontos Vai pra 700, é isso 700, ó 71 mil Motor, senhores É, agora se eu Se tiver muito difícil Eu compro suspensão ou carenagem Mas A ideia agora é só juntar grana mesmo Pra pegar um próximo carro A ideia de você pegar o reparador Mesmo se você não estiver precisando É pros caras Pra não pegar, né É Ainda, o que é Ainda, o que é O que é Ainda, ainda Ainda, ainda Nossa, o O Caralho do Laranjado Ta horrível, né Ele nem tava afumaçando Quando eu acertei ele esse cabo aqui tá fumaçando olha e a cara mas a carenagem dele tava boa né e dois tiros para detonar ele mas deu um bônus ataque né isso é bom eu tô na grana e aqui a partir daqui eu posso mais carné para quem é novo no canal Maikai agir como Maiko né começar a bater em tudo rodar chegar em último lugar depois de dominado a última volta aí vamos lá nunca é tarde para Maikai e não boa 10 conta aqui já pensando no próximo carro que eu acho que vou ter que segurar né 11.000 falta 9 corridas da hora e lá senhores bem tem que eu vou erro tiro todo que bonito am que arma boa é sair do meio dos cara nervoso demais mano olha só e aí sim os tiros só aguentando essa carinagem sua aí se tiver oportunidade de acertar no senhor a nossa jardim sei não oi é um tiro para eu dar pelo menos um a um susto nesse laranjado aqui olha só o estilo eu fiz o favor de errar os dois quatro é quarto lugar para esse cidadão ruim desse jeito obrigado pelo no senhora aí aí não mano e era a última volta parabéns seu mãe parabéns seu mãe e é isso aí é isso aí daí para pior e não vamos vamos assim não se esbaldando aí na porrada e aí eu perdi o bônus ataque né tava agora eu não sei se é não não é a última não olha só o rosinha pegando fogo cinzinha pegando fogo é só não errar os tiros Mike olha a análise do branquinho é pesada mano para ver se o roxinha aguenta um tiro meu agora eu tô com medo de ficar na frente desse cara ainda ter tiro nossa 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 oh my can oh my can oh my não é e aí oi fi é o seu vice ele e acabou de ter jogado não dava também nem se tiver jogado outro que tinha acertado A pontuação 1300 ó agora acho que tá mais difícil 700 pontos Eu não posso comprar mais nada agora se for para comprar a carenagem no próximo Vamos lá se matem Tem só uma ajudinha né Eita isso aí sim Agora fica na minha frente aí dando bobeira Eita Fala besta não Mike Oh mas que beleza hein Mas que beleza hein Mike de mira e mira boa do caba mano ixi É agora complicou tudo Tomara que eles se lasquem todo aí na porrada porque eu consigo pegar alguém Quarto lugar agora me complica na pontuação É quarto lugar Complicou agora Ah é brincadeira Ainda tinha uma volta Mike cidadão Ele não tirou o dedo do acelerador não velho É Ninguém Ah deu na mesma Quarto lugar Oh My 7 pistas faltam 3 Giggs 700 pontos É Veremos Vamos Vamos 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 15 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 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 agora falta duas pistas para pegar 300 não decepciona não 37k se rebentem e granjardim 9-2 os que representam padrãozinho de dinheiro só que eu tô com dó de matar esse laranjado aqui ó galera tá vindo isso foi dó burrice também né galera tava vindo eu podia usar ele pelo menos de segurança né se eu passasse ele deixasse ele atrás de mim a galera gastava o tiro nele agora vai ficar mais difícil já e aí hum oh my oh shit a leste e uma se tiver uma fica pertinho dele ó tem uma E aí eu errei E aí essa mãe E aí é a hora de maicar agora não deu nem tempo de vai ficar mais nem mais olha olha e fechou né passou dois mil pontos bacaninha eu vou passar faltando uma rodada né e é isso né pessoal vou convidar vocês mais uma vez a tá passando lá no canal do Elton é que tá fazendo Lost Vikings e a gente já vai aqui para o planeta 3 série B né é o que a gente vai tá vendo aí no próximo vídeo valeu demais por todo apoio brigadão mesmo que estarem me acompanhando em todos meus projetos valeu mesmo lembra de se inscrever aí no canal né deixar o like se gostou ajuda muito na progressão aí né o canal valeu demais então grande abraço o próximo vídeo a gente já vai para o planeta 3 né pessoal começa lá economizar dinheiro para comprar o último carro grande abraço excelentes várias jogatinas para vocês nos vemos muito em breve nesse próximo planeta bonitão aí vocês não estão vendo né e até mais pessoal tchau tchau tchau